A chuva chegou na tarde de domingo na capital e se estendeu por toda a madrugada. Em todos os bairros o mesmo cenário. Asfalto molhado e uma chuva fina que refrescou a cidade. Mas basta chover que situações assim acontecem. Em Aparecida de Goiânia, próximo a um viaduto no Garavelo, um motorista perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central e bateu de frente com um poste que caiu no meio da avenida. O local foi isolado e segundo a polícia militar, o motorista não estaria bêbado. Três pessoas estavam no veículo. Por sorte, ninguém ficou ferido.